Diz o ditado, por trás de um grande homem, sempre há uma grande mulher. O eterno Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Gênesis capítulo 2 e versículo 18. A palavra que temos para auxiliar é Êzer. A palavra Êzer deu origem à noção de que a mulher é auxiliar do homem, com o objetivo de apenas ajudá-lo em quaisquer tarefas que ele faça. A maioria das traduções modernas traduzem como alguém que o ajude. No português, termos como ajudante ou auxiliar trazem à mente alguém que tem um status inferior ao do ajudado. Porém, a palavra Êzer, que ocorre 21 vezes na Bíblia hebraica, nunca se refere a uma pessoa desse tipo. Embora sua interpretação como ajuda ou ajudante seja essencialmente correta, Êzer sempre se refere a um ser que é mais poderoso do que a pessoa que está sendo ajudada. Sendo assim, significa um ajudante no sentido de um salvador ou libertador. E quase sempre se refere a Deus salvando a pessoa de algo ameaçador ou perigoso. Sendo também uma associação expressa nos nomes pessoais, como por exemplo, o nome de um dos filhos de Moisés, que era Eliezer. O texto nos diz o seguinte, Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda, Be-ezri, e me libertou da espada do faraó. Êxodo capítulo 18 e versículo 4 Na bênção de Moisés, a tribo de Judá, nós temos o seguinte, E afirmou a Judá esta palavra de bênção. Ouve ao Eterno a voz de Judá e traze-o de volta da guerra para o âmago de seu povo. Com as suas mãos, eleja por ele e setu todo o auxílio. Ve-ezer, contra os inimigos. Deuteronômio capítulo 33 e versículo 7 No Salmo capítulo 121, versículo 1 e 2, nós temos o seguinte, Levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde virá meu socorro? Esri O meu socorro, Esri, virá do Eterno, o Criador dos céus e da terra. A primeira mulher na história bíblica resgata o homem da solidão, que é a primeira coisa na criação e na Bíblia hebraica, que é considerada lotov, não boa. Considerando o uso deste termo em outros contextos, a mulher é essencialmente o membro mais poderoso do casal humano. Quando olhamos para a sociedade do antigo Oriente Médio, que tratava a mulher como uma propriedade, e comparamos com as palavras que na qual a Bíblia hebraica descreve a mulher, podemos contemplar o quão elevado é este livro, que nos mostra que a mulher é a única que pode resgatar o homem da solidão e fazer algo como Deus, compartilhando nada menos que sua capacidade de criar uma nova vida.